Desbalanceia na sua casa. É o desbalance. É o tiozão, né? Muito tiozão. Muito tiozão. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Volta à biblioteca e vai vir onde a fúria está melhor preparada. Falenzão. É o primeiro a contestar, tenta segurar avanço, garante um abate. A fúria já entende, mas aí perde o jogador, perde o segundo. Não se preparam para o tapete. E são atropelados, resta só o Cacerato. Largado no mundo, abandonado. Lá na B, vem já chegando de fininho, vai no avanço, mas esse round é difícil demais para a equipe da fúria trazer de volta. O Cacerato não tem defuso kit, não sei se tinha algum perdido pelo caminho, mas esse 1v3, ele deve ser derrubado pelo cara da biblioteca. Opa! Beleza. Mandou bem, ele tomou o HS, nem tomou dano no colete ali. E aí, o stack está na fúria de novo. Crossfirezinho gostoso. Ó, ó a bagunça. Nice. Olha a bagunça. Falo, eu falo, eu falo que a fúria ganha forçado, bidão. Foi 5K? Não, não, não. Achei que ia espetar os dois. Inacreditável que o cara dá uma entrevista e fala isso. Nice. Terceiro abate. Boa, Scurso. Cara, eu achei que o Scurso matava um, já fugia. Volorizava, não. Ele ficou no mesmo ângulo. Macetando os caras um por um. Ó, Faleizão. Não, ele ficou mordido, cara. Eu sei que a banana está na boca de todo mundo, né, quando se fala dessa posição. Nice, Faleizão. Time do arco, perdeu o time da biblioteca. Yuri, se vira nosso 30, meu querido. Nice, Scurso. Scurso, no Crossfire com ele também. Faleizão pegou uma aqui, acho que ele saiu da smoke. Mano, caiu a casa. Já só tem um cara vivo. É, acho que o Faleizão saiu da smoke ali e foda-se. É, então, declarações fortes ali. Ó, vai ser pra B. Temos três jogadores. Faleizão já fez uma HE. Nice. Boa, Faleizão. Boa, rapaziada. Que round. Muito bom, mano. Muito bom o hold. Do 5x2, ó o Faleizão. Grita, Faleizão. Saúde, nossa sanidade. Foi descansar. E quanto belo. Abate do Faleizão. Ai, se o Faleizão vier aqui, a gente vai ter que ver isso. A gente vai ter que zoar. Deixa eu acabar o round e eu falo. Passou mais um. O casseto não viu, hein? Caramba, velho. Olha que roubadinho esse pixel dele. O problema é que vai morrer os dois aqui, né? Ó lá. Um, dois. É. I disbalance. É. Mas ele tá sozinho. É um X3 agora e o Faleizão está querendo acabar com o cara. Falei, Falei, Falei. No clique do maluco ele vai avançar. Falei, Falei. Viu a flecha, não? Veio, veio, veio o flecha. Ele furou por causa da flecha. Nice, moleque. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Nunca vi isso, cara. Nunca vi isso, velho. Eu me lembro... Saindo pelo tapete, tem um cara ali cravado, mas o Falei tava ligado, velho. Tava ligado, já puro o bolso. Então. Vem, Cacerato com uma banca e abre bem mais aí no repique, se dá mal e cai ele e o Caio fala. Então, a vantagem que a gente tinha foi pro Beleleu, mas tem dois caras no bomba ainda que pode surpreender. Vão ser isolados pra ver Smoke. Yuri aparece. Vem, Yuri! Leva todo mundo! Garante o... Tinha perdido, agora narrou, ganhamos. Não, eu narrei no pistol. Narrou no pistol? Narrou. Narrei? Narrou. Narrou no pistol. Pode ser narrado. Eu narrei o armado no 4x0, eu acho que eu narrei. 4x0? Não, foi o pistol, pô. Primeiro round do jogo. Pode ter sido. A gente ganhou o forçado, lembra? Sim. Sim. Tá aí, mano. Que metade, hein, mano? Mano. Deram um clear, já sabe que a 9 planas não tá fazendo o meu setup. Hum. Agora já sabemos que é setup tapete. Por favor. Aí, ó, já tá muito ligeiro. Tava ligeiro, mas tomou na cara mesmo assim, né? Do Albertsis ali pro ressalte, botou pra fuder. Igual ele queria. Esperar. Aí eu dou minha opinião. Nossa! Aí arrebentou o cont. E foi isso, assim. Eu não tô distorcendo. Ele falou que não foi do Fallen. Foi que não significava, assim, muito pra eles ganhar da equipe da FURIA. Não significava muito essa vitória contra a FURIA. Menosprezando o time da FURIA. E tá aí, ó, a desbalance. Realmente. É isso. Né? Assim, é que do jeito que você tava falando, Piss, eu tava muito mais hypado pra um... Oxi. Né? Pra mim, assim, o cara falou, cara, vencer da FURIA não é tanta coisa. E o Fallen falou, é, realmente, não é tanta coisa que vencer da FURIA. Combate, Fallen, junto de ouro, hein? Na marcação, aqui na movimentação, já viu o cara no tapete, abre o ângulo, não conseguiu punir. Mas aí o Skulls, entra em ação. Derrubo primeiro. Leva mais um, Skulls. Só falta um. É o Shalfei! Shalfei demais você, cara! Não tem pra trocar! Ah, dá ovo. É, em cada ovo. Nossa. Olha! Ai, cara, muito bom, velho. Esses caras são malucos jogando. Que loucura. Mano, ligou o modo foda-se. É, o problema de enfrentar essas equipes, assim, da CS, mano, aqui, com os caras, mano, um cara avançando no tapete, outro cara marca no meio, o tempo inteiro, né? Não tem como ir pra A. Então vamos ver. Bate os dois, nossa, aquele mundo dá bem, hein? Nice! Bate os um, Bá! Que beleza! Bá! Bate! Mas, Bá! Mas, Bá! Gauchou aqui o Piss. Gauchados. Não, eles não tinham, só que assim... Tava, o Alp tava cravado no meio. Tá cravado no meio? O Alp tava cravado no meio. Nossa, aí, terrível, a rotação número 4 aí viajou. Não, é... Viajou total. Mas nós estamos jogando, hein? 15 segundos de round. Tempo escasso. Tem que chegar desarmando, basicamente, aí, o jogador da 9 pano. Caiu primeiro. 1x1, Shell. Vamos, Shell. Já foi. Já garante o round. Shell corre o ressalte. Shell tenta puni-lo. Não consegue, mas tá ótimo pra equipe brasileira. Gauchou. Informação. É uma forma de jogar. É perigosa, mas... Precisa ver que tá bonitinho, que nem eles tão fazendo. Entrou Love. Ó. Famosa em full entrada B com molotov pra tudo que é lado. Três molotovs. Nossa, saiu da smoke bem o jogador aqui agora. Mas é um x1. Boa, escurso. Escurso vai conseguir botar C4 no chão. Vai esperar o cara costas, eu acho, viu? Pela demora. Já tá gravado. Já tá ligero. Ai, ai, ai. Vamos, Brasil. Vamos, Cozinha. Nice! Vamos, porra! Ó o Fallen. Já gritou, beleza. É isso, cara. Que vitória, velho. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Tô amando aí. Bom, tô ajeitando minhas almofadinhas porque o jogo começa e não começa bom pra gente não, né? Mas tudo bem. Acho que na Inferno foi assim também, né? As pistas não foram tão bens pra gente. Deixa eu falar que a última vez que eu joguei qualquer coisa foi dotinha. E agora em 3v2. Opa! Garantimos um bom abate com o Yuri. Cria um caminho. Falenzão já será do cara do fundo do altar. Ajuda ali na primeira passagem, confere o carro. O momento pode ser bom, hein? Tem defuse? Não tem. Nossa senhora! E agora é mais um round econômico, mas o Falen tá de scout, véi. Olha lá. Opa, Bida, lembra o pistol que ele foi amassado? Esse cara já espalmou umas 50 vezes. O pior é que já virou meme. A gente já falou sobre... A galera tá começando a mandar, todo mundo tá mandando. Meu argumento foi incrível. Amassei. Ô, 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 ô. Que isso, cara? Olha lá. Falenzão, Falenzão. Malucu, acabou o round, véi. Acabou o round. Triple kill. Olha lá, vai. Caralho, eu não caí. O Falen tá demais, cara. Desculpa te interromper. O pessoal tá pedindo o arroba da Selva aqui no Twitter, cara. Seus danadinhos. Pra sentar na cadeira, no PC. Pô, Falenzão. Olha lá, virou meme. Toda hora, véi. Esse cara não para de mandar. Ai, cara. Agora é geral, mano. Agora zoou tudo. Agora, a chance da gente acontecer, ser menor do que zero, eu acho que é, mas... Já acabou, já, filho. Resolte. Não, treina, pessoal. Não, mano. Ah, não, cara. Um de cada vez, cara. Boa, cacerato, mas não vai ter tempo, vai. Vai, vai. Isso pra base, véi. Olha lá, o chat é muito bom, né? O chat tá todo mundo me xingando. Aí ganhou o hot. Muito bom, muito bom, galera. Continuei assim. 2x2 agora, que perdemos o Sherlock V pelo fundo, mano. Guardou. Guardou? Guardou. Opa, agora tem... Agora dá pra ir. Cacerato de W, Falenz, M4. Ia guardar, agora vai ir. Tô meio longe. Será que foi um beitado, mano? Retei que velho aqui, mano. Ô! Nossa senhora. Que isso? É nosso? Meu Deus! Soltou muito pouco, véi. É um retake meio velho também, porque os dois foram juntos pela rampa ali. Talvez não subia a caixinha nova ali, não? Não sei. É melhor jogar junto muitas vezes, né? Então foi bom ali pra... Pra Fúria. Agora meio quebrado pra que brasileiro depois desse round. Nice, Cacerato. Smoke. Defensiva. Vai ganhar um tempo. Nice, Cacerato. Cara, é isso, mano. Não pode dar alegria pro Nave Pandas, véi. Os caras pontuaram. Já traz de volta, véi. Imediato. 0,01 defuse. Nossa senhora. E o cara escreveu no chat. Xelo, como você consegue ser tão bote? Ah, o Xelo vai e mata dois no round aqui pra calar a boca dos otários. Vambora. Uh! Xelo sozinho ali, mano? Ó ele, hein? Vem avançando aqui à frente, Falenzão. Rasgado, Marreca. Esquecendo da demo da Fúria que o Falenzão gosta de fazer esse avanço varanda. Xelo. Traz seu abate. Xelo no escuro baixo. Quase leva dois jogadores. Fica agora um 4 contra 3. Falenzão, Marreca no meio. Tentando buscar punições. Vai fazer a banca pra poder se reposicionar, enfrentar. Já sabe, hein? Já tem informação. Passa pulando. Escapa aí. Consegue recuar, cara. Perigo, porque tinha um outro jogador chegando. E o Falenzão já deixou a ganhar no bolso. Já tava muito ligado. Preparado demais, Falenzão. Faz a diferença, mas olha, ele quer muito. Ele quer buscar de novo. Valoriza agora. Ai, quase pegou. Atirou andando, né? Não pegou esse tiro. Mas enquanto isso, tá sozinho no mundo desbalance. Round já tá nas mãos da Fúria. 6x4, Piss. De um jogo onde tava complicado, né? 9 panos venceu o Pisto, venceu os rounds iniciais. Esse é o problema de quando você pica o mesmo mapa. Enquanto o mesmo adversário, num curto espaço de tempo. É que o adversário geralmente, né? Onde esperar aí? Acho que vai... Boa, Falenzão. Nice, pescada. Balancelio na sua casa, rapaz. Defensa do Snowzinho pro Falenzão também. Falenzão tá... Opa. Nossa, trocações aqui no fundo. Ai. Mais uma vez, Yuri, double kill aí, hein? Jogando no... Off-anglezinho roubado. Boa, moleque. Não, mas eu falo que assim, o Snowzinho e o Falenzão são duas desbalanceias na sua casa. É, o desbalance. É, o tiozão, né? Tiozão. Muito tiozão. Muito tiozão. E, ó, avanço escuro baixo. Kill do Falenzão. Que delícia assistir a Fúria, cara. Como é bom ser Fúria, mano. Lá, ele. Calma, Falenzão, também. Olha, repica, vai. Nossa, estira as chamas. Nossa senhora, que loucura. Olha eles, mano. Nossa, o Falenzão tá soltinho, mano. Mano, escreveu alguma coisa no chat aí do Falenzão, eu acho, velho. Escrever o quê? Alguém escreveu alguma coisa no chat do jogo, porque eles vão pôr um... Tá ligado o barulho inteiro? Alguém é escuro baixo ou não é escuro baixo, Cacera? Ó, avanço escuro baixo. Bom, dominamos o fundo, perdemos o jogador. Mais aí. Eles estão vindo redominar o fundo. Com o flash, pegam no meio do carrinho. Ai, vai, vai, cai, 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 filho da mãe, mano. Nossa, perdeu muita vida. Um com três, um com vinte e três. Tá bom demais isso aqui pra gente. Falenzão passando no... Quietinho, vai acelerar, vai surpreender. Plante feito pro fundo. Plante bom. Moleque. Já pega um. Mano, alguém solta um peido pra derrubar o ressalto, velho. Só isso. Três K do Xelo, velho. Ou tenta brigar nessa base aí agora, ó. É agora. É o que a gente vai fazer, ó. É agora. É isso, é isso, é isso. Nice, Cacera. Olha esse cacera. Três e cinco, né? Tá bom. Três e cinco, calmou. Três e cinco, calmou. Três e dois. Tomou mole? Mano, o Fallen errou todos os tiros de andar pra esse rato. Fallen, seu do céu. Tá desarmando. Salva nós, Fallen. Tá desarmando. Salva nós, Fallen. Tá desarmando. Ai, 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 NT, mano. Cara, faltou plantar melhor. Dois caras avançando varanda. Ó a loucura, ó a loucura. Cara, o Cacera tava atento, mas estavam melhores aí. Puta, que pariu. Glowen leva dois jogadores, né? O velhote faz o seu estrago. Agora é Yuri, hein, mano. Será que tem o que é necessário? Chove bomba. Ele passa. Vai tomar na cara. Preocupado com dominar mapa, nada. Vai ser uma explosão B aqui. E, ó, bela flash, mano. Que goza. As flechas foram muito boas. Acaba que o Chalfei pegou uma kill. Nossa. Mais outras bangs, velho. Smoke defensiva roubada dele. Ai, acabou a bala, não. Não. Veio recarregando. NT, NT. Só fala mais... Não reparei a tempo. Olha, tá pegando fogo escuro. O que é esses puns? Ai, que delícia. Saiu matando ainda, velho. 12, 10. Bida, 4x4. Nice! Beleza, Fallen. Morreu um meio, morreu um B. Só pode ter mais um na B. Eles sabem. E os dois são da A. Eles sabem o cara da B que matou ali. Cada um. É. E aí? Só tradear a boneca e acabou, hein? Juntos. Pulou. Fez o entry. Vamos, vamos, vamos. Boa, beleza. Levou dois. Podia ser o melhor, mas... Agora é a vez do Fallen fazer milagros. Meu Deus do céu. Nossa senhora, né? Tá contigo agora, Fallenção. Já sabe. Pegou uma kill pra nós, escondeu. Nossa, que bang. Nossa, que flash violenta, mano. Que bang. A poção do Fallen também foi a mais perigosa, né? Ousadíssima, né? É, ousada, ousada. Assim, se dá certo é gênio, tá ligado? Sim. Então, e aí o Shell, hein? Um V2 em busca de fechar. Vamos, Shellinho. Resolve pra nós. Cala a boca dos haters. Shell merece, mano. Vai aparecer o primeiro. Passaram bem demais. Que movimento. Mano, os dois caras se movimentaram de um jeito que acabou com o Shell, velho. Acabou, acabou. Os caras ficaram com medo de abrir, velho. Não tem muito o que falar, velho. Subir na caixa, talvez. É, isso também. Isso também é uma opção. Nossa, e aí complicou, velho. É. Ai, meu Deus do céu. Aí o cara ficou brincando de tiro ao alvo. A Fura tá insistindo nesse bombe da B aqui, o que eu tô entendendo, mas... Tá, deu uma azedada forte aqui, chat. Muito forte. Prorrogação confirmada. Mas... Vambora. Vambora. Pinta level 4, GC. A gente tá bem na fita ainda. Aí, Falenzão! Acertou! Não, Sculpe aqui. Meu Deus, a furacelera sem smoke, sem nada. Que loucura. Passa a base da loucura. Cacera, tu leva mais um. Passa rasgando, Yuri. Nossa, velho. E redomina o meio. Ou você executa fundo com muito capricho. Nice, Falenzão. Ou o DL10 entrega aqui, ó. Já puniu o primeiro. Vai ter que ser fundo, mano. Tem que ser fundo agora e capricho aqui, mano. Capricho na execução. Falenzão tá ligado. Vai aparecer, vai vazar o cano. E... Atira! Matou! Vambora, caralho. O que é isso? Que é isso? Que é isso? Tá chitado. Gira. Gira, Falenzão. Tá chitado. Duas kills na smoke, velho. Que é isso? Presente, professor. Parte 2. Bom, já sabemos onde tá o W. Ai, 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 ai. Já acertou. Calma, calma. Deixa ele. Ele tá guardando, né? Deixa aí. Se der, pera. Maluco, ele pegou o cara no terceiro andar ali nesse strafe. Ridícula. Vamos! É baile do Falenzão. Faz a fila, pessoal. Fila indiana, um atrás do outro, que hoje vai ter chamada. Hoje vai ter baile do professor também. Aqui, ó. Isso. Vamos. É baile do Falenzão e os novinhos vão sem... O Matt Ponte pela frente. E na chegada. Ai, ai, ai. Falenzão. Resolve pra gente agora. Só tem mais um no chão. Eliminado. Olha o Falenzão. Vamos saber de a W. Tá ruxando de a W pela. Tá solto e foi punido pela desbalance. Beleza. Trade. 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 Acabou as balas. Puta que pariu. Acabou as balas. Acabou tudo. Mano, os caras compraram o Colt 3. Vai se fuder. Só pixel roubadinho, ó. Vambora. No meio, o Cacerato. Já levou o primeiro. Já se livra por aqui. Mais um pra gente pra esse. Cai agora os cursos. Mas ainda tem o Yuri. Vocês não sabem disso, hein? Ah, esse cara caiu o Cacerato muito cedo. E aí? Vamos, Yuri. Só mais um. Só leva esse. Agora com 15 segundos. O Yuri sabe que tá vindo lá de fora. Vai se reposicionar. Já troca de posição. Vamos, Yuri. Tá cravado. É pra acabar. É pra garantir. Aí, ele errou. Mas é sem tempo. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, Marreco. Corre, Yuri. Sem tempo, Riu-Barr. Round da Fúria. É Fúria. É isso. O Brasil tem dois times no playoff aqui do campeonato. Caramba, que good, velho. Que alegria, velho. Meu Deus, mano. A vingança veio aqui no jogo contra o Flavipandas. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.